Isso é um reflexo do trabalho de todos, da conquista da Copa do Nordeste, que foi importante para esse processo do River. Infelizmente o Piauí não soube ou não aproveitou a Copa do Nordeste em termos de ser positivo para o restante do campeonato e, consequentemente, de galgar conquistas. E o River fez isso e fez bem, de parabéns, e nós esperamos que, como eu sempre disse, que a participação do Piauí na Copa do Nordeste seria um novo momento de futebol e, a partir do momento em que nós fôssemos para a Série C, nós teríamos um outro momento, uma outra motivação. Eu acho que esse momento está chegando e nós temos que aproveitar com profissionalismo, com trabalho. Ainda não foi feito nada, porque os nossos clubes têm que se organizarem mais. O River, que está aí na disputa, tem que ser o espelho a ser seguido pelos outros. A gente vê as equipes do interior se movimentando, Parnaíba, Picos, que está aí disputando a segunda divisão, e também de Coeiras, a equipe de altos. Então, tudo isso vem a somar e o que a gente espera é que nós possamos chegar a janeiro, começando o campeonato, a inserção da disputa da Copa do Nordeste possa levantar realmente essa estima, essa autoestima que está acontecendo nesse momento. Então, vamos lá.